Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo que eu hoje vos trago é um vídeo de comprinhas de bijuteria do AliExpress. Muita gente aqui gosta, eu sei, são produtos realmente super, super acessíveis. É pena demorar um pouquinho a chegar, mas em compensação com o preço, realmente vale muito, super a pena, ok? Então, sem mais demoras, já agora, se és novo aqui no canal, não te esqueças de subscrever aqui em baixo, que eu agradeço profundamente e ajudas o meu canal a crescer. É bom para mim, é bom para ti, é bom para toda a gente. Eu estou assim muito... E já agora, não te esqueças também de avaliar aqui o vídeo. Agora, sem brincadeira, gente, eu como retomei outra vez ao canal, não é? O meu canal ficou tipo assim, um pouquinho para trás, sabem, gente? Então, se o vídeo não for realmente avaliado, o YouTube acaba por deixar o tipo esquecido e quem é subscrito acaba por não ver os vídeos. Se vocês estão subscritos e não avaliam o vídeo, se não colocam um gosto, acabam por não receber notificação ou um gosto, ou realmente colocar aqui no sininho. E também o YouTube não mostra a gente nova os meus vídeos, ok? Então, sem mais demoras, sem mais conversas aqui, eu fico a contar com o teu gosto e com o teu comentário e ver se tu gostaste das minhas coisinhas. E já agora, se não te importas, deixa-me aqui ideias de vídeos, de futuros vídeos, que eu agradeço profundamente essa tua ajuda preciosa, ok? Então agora, sem mais demoras, bora lá para o vídeo. Então, eu coloquei até aqui numa lancheira, gente. Então, eu vou-vos mostrar. A maioria são brincos. Eu já não uso brincos há muito, muito tempo. Desde que fui mãe, eu parei de usar. Eu acho que ainda na gravidez do Martim, ainda cheguei a usar alguns brincos. Mas, contudo, desde que o Martim nasceu, eu deixei um pouco de parte, porque ele depois começou a mexer e começava a puxar. Então, isso me agoa, deixa a orelha um pouco deformada. Então, eu preferi não usar, mesmo porque chamava muito a atenção do bebê. Então, eu preferi não usar. No entanto, eu engravidei logo da linor, veio também a linor. Então, não deu. Alguns brincos meus ficaram, tipo, parados. Outros eu acabei por deitar fora, porque, tipo, ou saem de moda, ou ficam olhando e digo Hum, que coisa brega. Hum, é que eu comprei isto. Porque, na verdade, quer a gente queira ou não, sendo mãe ou não, acabámos, ao longo dos anos, de realmente a gente sofrer, digamos assim, algumas alterações, principalmente no gosto pessoal, na maneira que a gente é. Eu sei, eu olho para mim e reparo o que eu era, alguns anos atrás, principalmente antes de ter filhos. E depois que eu tive filhos, fiquei uma pessoa realmente totalmente diferente. Então, eu decidi fazer algumas comprinhas no AliExpress, mais principalmente brincos, algo que eu gostei. Também nunca tinha mandado vir assim bijuteria de lá. Queria ver a qualidade em relação à questão de preço, digamos assim. A maioria dos brinquinhos que eu comprei é tudo por volta de 10 cêntimos. Tenho aqui um que custou 5 cêntimos, só para vocês terem noção. Entre 10 vale o mais caro, custou 2 euros, mas realmente são os meus favoritos e valem todo o dinheiro. Ok, então, vamos lá. Eles ainda estão embalados, ainda estão embalados. Não vos posso dizer que o material deles quede melhor, porque não é. Tenho aqui um ou outro que realmente o material é bonzinho, mas tenho aqui 2 ou 3 que realmente o material é do pior que vocês possam imaginar. Por exemplo, como estes aqui, custaram 10 cêntimos. Mas eles são bonitos e eu acredito que eles vão ficar muito bonitos na orelha. Ainda não coloquei, porque como eu estou praticamente há 6 anos sem usar um único brinco, parece que o buraco fechou. Eu acabo por ter um pouquinho de receio de tentar. Não sei se vou à farmácia ou que ia tentar furar novamente. Bem, ainda não sei, mas contudo os brincos chegaram todos. E estes são assim. Estão muito puxadinhas para as pérolazinhas, vêm. Eu vou-vos mostrar só um, gente. Que é mais fácil. Assim, vêm. Ops. Eu tenho esta pérolazinha maior, depois aqui são todas pérolazinhas pequenas. Isto é de encaixar, tipo, tiramos assim. Tiramos assim. Colocamos e fica assim. Estão a ver? A pérola grande e as outras vêm aqui. Vêm assim por baixo. Eu acho que quem tinha sim uns brinquinhos, muito provavelmente melhores, é Inês Mocho. Eu acho que a Inês Mocho tinha sim uns brinquinhos deste género. Mas, no entanto, realmente o material não é de melhor. Pelo contrário, isto até parece plástico. Mas que eles são bonitos, eu pessoalmente gostei. Este salvo barro custaram entre 5 a 10 cêntimos. Outros brinquinhos são estes aqui. Eu acho que os vou tirar de saca para vocês verem melhor. Porque agora não vou tê-los mais em saco, não é? Quero, tipo, expor-se. Se foram estes aqui, vêm. E eu sempre gostei deste tipo de brinco com este encaixe. Sempre. Sempre gostei. E fiquei muito feliz quando vi este. Fiquei na dúvida, gente. Porque é um brinco assim já muito ao maiorzinho. E eu realmente, quando era mais nova, antes de ter filhos, eu usava muito este tipo de brinco. Eu adorava. Mas, na verdade, lá está. Sofri algumas alterações. Eu agora gosto mais de coisas assim, talvez, mais ou pós discretas. Mas, eu gostei e tentei. Uma vez que o preço não foi também mais de 1 euro. Eu acho que foi menos de 1 euro. E eu disse, por que não? Vamos lá ver como fica. E eu assim, vêm. Eu gosto. Eles são dourados. Estes aqui realmente são dos meus favoritos, gente. São estes aqui. Eu vou tirar da saquinha. Nossa, porque eu não tirei tudo da saquinha. Por quê? Porquê? Eles são assim. Vem também. O material deles não é muito bom. Não é, gente. Realmente. Infelizmente, quer dizer. Eu também quero comprar brincos de 1 euro e quero que eles sejam do melhor que há. Ou menos de 1 euro. Eu acho que este aqui vai para aí 50 cêntimos. Eles estão muito naquela vibe, vêm. Eles são lindos, lindos, lindos. Eles não têm defeito. Entendem? Só que, ao tocar, a gente nota que eles não são da melhor qualidade. Eles são assim. Este aqui até fica tipo escondidinho, as cores que tem atrás. São assim. São lindos, lindos, lindos. Também gostei imenso. Outros são uns gatinhos. Eu adoro gatos, gente. Eu adoro gatos. Gratos. Eu adoro gratos. Eu hoje estou assim meia-te a ter a lhe a falar. Acho que estou a ter a lhe a falar. Mas, ui, que as pecinhas. Eles estão me amentando muito. Pronto. Saiu tudo. Saiu tudo lindos. Estes aqui para não perder as peças, não. Eles são assim. Olha que lindo, gente. Ele é muito, muito lindo. Ai, que eu tinha mais lindo. Estes são melhorzinhos. Estes já são bonzinhos mesmo. Eu acredito que... Eu acho que os ônibus têm aqui 2€ ou 2,5€. Eu já vos mostro, gente, quantos que é na beira deles. Isto foi tudo menos de 1€. Por isso é que eu também comprei, entendem? Tipo, sem medo. Outros que eu gostei também muito foram estes. Aqui... Vou tentar... Só que eu tenho coisa, porque tenho umas pecinhas, sabem? Porque elas caixinhas não saíram. Elas podem estar para sair. Ai, meu Deus do céu. Saiu agora. Elas são tão coisas que eu nem as vejo. Eles estão assim. Também achei super lindo, super mimoso, sabem? Muito, muito fofinhos. Eles também são pequeninos. Eu gostei imenso. Eu quero ver se retomo. Tipo, agora aos pouquinhos. A Leonor também já não dá grande trabalho. A nível disso, entendem de retomar... Ao que eu... Não vou dizer ao que eu era. Porque realmente já passaram 6 anos. E as pessoas mudam. Eu mudei. Eu já não tenho mais 23 anos. E... Enfim. E tudo muda. Mas... Eu sempre gostei deste tipo de coisa. Então eu quero ver se uso outra vez. Comprei estes aqui. Também são triângulozinhos. Com umas... Com umas pérolazinhas. Não sei se vocês conseguem ver. Assim. São muito, muito lindos. Estão bem assim. Comprei outros de pelinhos. Não é pelinhos. Pelinhos. Não é pelinhos. Ai meu Deus do céu. Já é uma hora, gente. Já é uma hora da manhã. Não posso estar a 100%. A uma hora destas. Isto aqui eu fiz aqui um nó. Que minha nossa. O que aconteceu aqui? Ai eu não sei. É assim. Estes aqui também achei super fofos. Também sei que com o mesmo encaixe. Mais discretinhos. Uns que eu achei muito lindos, gente. Foram estes aqui. Bem. O encaixe é aqui no coraçãozinho. Depois cai esta pedrinha. Este brilhante. Achei muito, muito lindo. Muito mimoso. Nossa. Está calor. Uns que eu também adorei. São estes aqui. Que é dizer. Love. E no O do love. É uma pérolazinha. Vocês não vão ver. Eu vou-vos abrir. Vou-vos mostrar este. Que eu vejo que está para vocês verem. No plástico eu não tiro-se. Não. Eu perco as peças. Bem. Ele é assim. Está bem a fortezinho este. Bem. Ele fica assim. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver? Estão muito, muito fofinhos. Outros também muito lindos. Estes aqui são muito lindos. Este salburro tem que custar um euro e meio. Por aí. Ele não dá para vocês verem assim muito bem. Eu vou-vos tirar assim. Estão assim, gente. Olha que lindos. Olha que lindos. Eu amei. Esta parte aqui é imitar a mármore. Aí não dá para ver muito bem branquinha com uns risquinhos leves. Estes são muito, muito lindos. Outros que eu comprei são este tipo de argola. Isto não é argola. São quadradinhos. Só que, no entanto, eu a primeira vez que peguei neles isto. Não é muito bom. Estes são grandinhos. Eu também, este foi tipo 10 ou 20 cêntimos. Era só mesmo para experimentar a ver se eu gostava. Eu nunca fui... Muita gente sempre gostou de argolas. Aquelas argolas grandes. E eu nunca fui adepta. Nem de pequenas quanto mais grandes. Mas como eu vi estes quadradinhos e eram super, super baratos, eu disse... Ah, por que não experimentar? Pensei que eu agora gosto. Então acho que ia gostar. Só que o problema é a pecinha que, logo na primeira tentativa, pronto. É o que é. Outros que eu achei muito, muito lindos. Super lindos. São estes aqui, gente. Vem. Não sei se conseguem ver. Sim. Eles encaixam aqui. Esta parte de cima é na orelha. Tem a perlazinha. Eles são todos de brilhante. Eles são super lindos. Super lindos mesmo. Outros. Não é que eu os achei a coisa mais linda, mas tipo... Gostei. E achei engraçadinho. Também penso... Na imagem estava mais bonito, digamos assim. E tem um grande significado, que é a árvore da vida. E eu vou sim, através desse tipo de coisas, de significados. Eu sei que muita gente não vai. Mas eu vou. São estes assim. Eles são todos levezinhos. Ui. Assim. São simples, gente. É um brinquedo simples. Mas que por vezes é bom a gente ter. Não é um bocadinho assim simples. Tem uns que eu achei um amor. Um amor. Que são estes aqui. Deixa eu tirar para mostrar. Que eles são um abacaxi. São pequeninos. Mas são muito, muito fofos. Isto aqui está bem encaixado. Eles encaixaram-se nos outros. Eles encaixaram-se nos outros. A sério. Ou a minha nossa. Está aqui. Assim. Eles são uns abacaxis assim pequeninos. Douradinhos. Bem. Eu achei super, super lindos. Eles vão encaixar assim. Conseguem ver? Eu achei super, super lindos. E para finalizar a parte dos brinquinhos. São estes que foram os mais caros. Salve eu que foram 2,5€. Ou não chegaram a 2,5€. Que são assim. Eu pensei que eles eram mais pequenos. Mas na verdade eles não são. Eles são bem grandinhos. Mas eu fiquei encantada com eles. Isto aqui é tipo courinho. E tem a folhinha. Assim com tons. Averdiscados. Sabem? Tipo. Vá. Estou a ver quando uma cena. Vocês têm uma cena de metal. E ganham assim uma cor. Assim desse género. Tipo envelhecido. Eu adorei. Eles são assim. São grandinhos. E na verdade eu realmente gostei. Também do tamanho. Cheguei super, super lindo. Depois também comprei um relógio. que foi salvo R2, 0€ e qualquer coisa. Eu não gosto de relógios. Mas achei lindo. Que é branquinho. E ele aqui tem estes brilhantinhos. E ele tem a torre Eiffel. Não é assim? Achei um relógio bonito. Pronto. Pronto. Comprei. Ai. Tenho aqui mais um brinco. E eu adorei estes aqui. Eles também são muito lindos. Muito, muito, muito lindos mesmo. Vou-vos tentar mostrar. Não vou tentar. Eu vou-vos mostrar. Eles são assim. Super, super lindos. Fica assim. Bem. E aí por fim. Agora sim por fim. Foi um colarzinho. Deste género que eu gosto. Este tipo de colar é sempre, sempre gostei, gente. Não há hipótese. Nossa. Eu já não sei qual é. Bom. Eu no final fiquei. O meu cartão ficou cheio. Eu tive que substituir. Então como eu vos estava a dizer. E por fim. Mas não menos importante. Meu Deus. Estou numa rodilha. Mandei vir um colar. Que eu gosto imenso. E agora está-se a usar super. Que são este tipo. É um colar que tem três. Digamos assim. É só um. Mas é em três. Tem várias. Bem. Eu achei lindo, lindo, lindo. Ele é muito, muito lindo. Eu sempre gostei deste tipo de colares assim dependentes. Entendem? E assim fininhos. Sempre, sempre gostei. Eu vi lá este também. Não sei se ele chegou a dois euros. Agora não sei. Que eu já comprei há algum tempo. E eu achei lindo. Então eu comprei. Então é isso meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui o vosso like. De avaliar o vídeo. Que me ajuda imenso. E é isso. Então até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma